Correção. Governos falham em aplicar verba para evitar tragédia em Petrópolis. A versão original da matéria informou equivocadamente que o valor total empenhado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para obras de manejo de águas pluviais na região serrana é de R$ 987,6 milhões. Na realidade, o valor empenhado para obra de drenagem de contenção para a cidade de Petrópolis é de R$ 987,6 mil. Segue versão corrigida, 11 anos após o temporal que deixou 918 mortos. A região serrana do Rio ainda não recebeu parte do dinheiro prometido para a prevenção a novas tragédias dos governos federal e estadual para as obras de contenção de encostas, do valor empenhado de R$ 60,2 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional. Um total de R$ 41,4 milhões foi pago aos municípios. Em nota, a pasta ressaltou que os repasses ocorrem de acordo com a execução da obra, cuja responsabilidade é dos entes proponentes. Já o governo do Estado, em balanço realizado no ano passado, nos 10 anos da tragédia, reconheceu que um terço da verba, cerca de R$ 500 milhões de reais. Destinada à construção de moradias, contenção de encostas e limpeza do leito dos principais rios ainda não havia sido ainda aplicado. Pelas contas do governo, mais de R$ 1 bilhão havia sido investido na entrega de mais de 4 mil casas, no reassentamento de 2,9 mil famílias. Em 93 obras de contenção de encostas, na reconstrução de 24 pontes e na limpeza de leitos de oito rios. Mesmo assim, faltavam cerca de mil moradias e 10 contenções. Segundo Cláudia Renata Ramos, representante de Petrópolis na Comissão das Vítimas da Tragédia da Região Serrana, o município deveria ter recebido 3.250 unidades habitacionais e apenas 1.025 foram entregues. Pelo menos 700 pessoas recebem o aluguel social há 11 anos. Conforme o deputado estadual Carlos Mink, PSB, entre 2012 e 2013, foi feito o mapeamento de risco de toda a região serrana. Planos de contingência foram elaborados, mas nada foi posto em prática contento. Também por ocasião da tragédia de 2011, uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, instalada na LERJ, apresentou um relatório final com 42 recomendações a serem adotadas, para que o problema não se repetisse. Entre elas, a questão da ocupação irregular das encostas, a fiscalização do desmatamento e estruturação das defesas civis. Para piorar o problema, o levantamento feito pelo gabinete do deputado estadual Eleomar Coelho, PSOL, revela que aproximadamente 60% da verba do governo do estado do Rio, destinada à prevenção de enchentes e deslizamentos para o ano passado, não foi usada. Dos R$ 402,85 milhões de reais que deveriam ter sido investidos em 2021, apenas R$ 167,28 milhões foram, de fato, executados. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições um segundo levantamento. Feito pelo gabinete do deputado estadual Carlos Mink, PSB, revela que somados os recursos destinados à prevenção de desastres naturais que não foram liquidados nos últimos dois anos, se chega a um total de aproximadamente R$ 400 milhões não investidos. Os dois levantamentos foram feitos com base no cruzamento da lei orçamentária com o Sistema Integrado de Administração Financeira, SEAFI. As obras não necessariamente evitariam uma nova tragédia, as áreas atingidas foram distintas, mas certamente poderiam ter amenizado o problema. Professor de Engenharia Geotécnica da COP, o FIJ, Maurício Erlich, afirma que a prevenção de tragédias, como a que atingiu Petrópolis nunca foi prioridade dos governantes, mesmo quando havia dinheiro disponível. Para que o orçamento seja liberado é preciso que os municípios tenham projetos e, pelo visto, eles não tinham, afirmou. Não foi prioridade desenvolver um projeto para evitar novos problemas no futuro. A execução de obras de drenagem urbana, para Erlich, é crucial para a prevenção de novas tragédias. Para além disso, diz, é fundamental um planejamento urbano que impeça a expansão das cidades para áreas de risco. A médio e longo prazo, o melhor é que as áreas não fossem tão povoadas, e que as cidades crescessem em regiões menos complicadas geotecnicamente, onde houvesse condições de drenagem. Tragédia reduzida em nota. O governo do Estado informou que no ano passado foram investidos mais de 300 milhões de reais em quase 30 ações relacionadas à prevenção de desastres e emergências na região serrana. Além disso, 115 milhões de reais foram investidos por meio da CEDAI em redes de distribuição de água, esgoto e em reflorestamento. Ainda segundo o governo, foram contratados 350 milhões de reais em materiais e serviços para o plano de contingência para chuvas de verão, na região serrana. Além disso, informou que a cidade de Petrópolis foi uma das contempladas pelo programa Casa da Gente, criado em setembro, para receber 340 unidades habitacionais, ainda parte do passivo de 2011. O Estado informou ainda que, desde novembro do ano passado, foram empregados 28 milhões de reais em obras de melhoria do escoamento dos rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão para minimizar os riscos de transbordamento. E 13,37 metros cúbicos de resíduos foram retirados do leito de outros cinco rios da região. Procurada, a Prefeitura de Petrópolis não respondeu aos questionamentos. Saiba mais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do Mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais Truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.